Pessoal, estou aqui em frente ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. E eu queria dizer para vocês o seguinte, se eu for eleito, a gente vai cortar mordomias. Eu não vou morar aqui, isso aqui vai virar um museu. Não faz sentido a gente pagar 4 milhões de reais só para cuidar da grama. Não faz sentido ter tantas mordomias, cartão corporativo, avião da FAB para coisas pessoais, uma série de privilégios de benefícios. Quem vier para cá e for eleito, que é o que eu acredito, tem que ser um servidor público. E não simplesmente autoridade. Vamos trazer o Brasil para uma realidade que é a que vive todos os brasileiros. Conto com vocês para a gente fundar isso. Vote novo, vote 30. É isso aí.